Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, embora de série aí de novo do GTS2, né galera? Dessa vez estamos aqui com a Muriçoca e um granelzinho de três eixos. Rapaziada, a gente vai estar subindo a serra dessa vez, vamos ver se vai subir, né? Porque a Muriçoca é meio duvidosa, o bagulho é meio doido aí com o caminhão aí, mano. Mas vamos ver se vai dar bom, rapaziada. A viagem paga bem, né? 22.855. Tá, 29.076 aí por quilômetro, né? Que tá pagando. E são 768 km, rapaziada. Tempo estimado aí de uma hora e sete minutos pra finalizar essa viagem. Então rapaziada, vamos lá, vamos começar aqui já, né? Vamos tá carregando óleo. Ah, Muriçoca, só tem óleos pra você. Então vamos lá, rapaziada. Não esquece de fortalecer o canal não, rapaziada. Se inscreve aí, deixa o like. Já sabe, né? Vamos que vamos. Então partiu, galera. Vamos ver se a Muriçoca tá no esquema. Já vamos engatar a carga lá e começar o nosso rolê, mano. Eita, tá até de noite já. Vamos dar aquela olhada básica aqui no motor, né? Já é de lei. Motorzinho tá como? Alternador tá meio ferrado. Bomba d'água também tá um pouquinho ruim. Anéis e bielas. É, tá uns 95% ali, mano. O que tá pior aí mesmo é... É pouca coisa. Limitador de velocidade já é automático do caminhão, né, mano? Deixa eu ver se não tem nenhum pneu estourado aqui, meu irmão. Isso aí tá sendo um problema. Então vamos lá, rapaziada. Eu coloquei aqui um... O três-eixos de empresa, cara. Eu achei que era a minha carga, né, própria, mas não era não, velho. Não era a carreta própria, não. Então, rapaziada, vamos ter que descer a serra e buscar a nossa... Nessa carreta lá. Que é a carreta de empresa, né? E depois vamos tá voltando... Até, acho que, Buenos Aires, não é isso? Deixa eu ver aqui, dá aquela conferida. É isso mesmo, rapaziada. Então vamos ter que descer pra Valparaíso... Sem a carga, né? Vamos lá buscar a carga em Valparaíso. E vamos voltar com a Muriçocas até... Até a Buenos Aires, mano. Então vamos ver se vai dar bom a viagem, né? Não sei se vai dar lucro, não. Porque é uma viagem muito longa e os caminhões aqui bebem. Bebe pouco, né, mano? Vocês já estão ligados? Então bora lá, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom. Aquela abastecida. Aí. Bora descer aqui. Vamos conferir os níveis aqui nesta filé. Golinho de óleo. Golinho aí de... Líquido de radiador. E agora aqui... Pesa no bolso, né? Meio tanque. R$2.500,00. Tá doido, hein? Agora sim, rapaziada. Vamos lá. Vou estar dividindo essa viagem em alguns vídeos. Pra ficar aí uma série bem da hora, né? Que não dá pra fazer essa viagem inteira num vídeo só. Senão vai ficar aí umas duas horas de vídeo, cara. Pra enviar duas horas de vídeo já demora. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir aqui, mano. Eu nem tracei o objetivo aqui, meu parceiro. Agora sim, estamos na rota certa. O farol da Muriçoca é bem forte, né? Como vocês podem ver. Acho que uma vela ilumina a mais. Eu achei bem top a atualização, né? Que as setas vieram mais acessíveis ali. Se quiser dar a seta agora é rapidinho. Eita, patinando a embreagem do bicho. Eu quero ver se isso aqui vai subir a serra, mano. Primeiro a gente vai ter que descer, né? Chegar lá, descer a serra e tal. Eu quero ver se vai subir a serra depois, meu parceiro. É aí que o buraco é mais embaixo. O caminhãozinho já tá quase 80 km por hora. Será que dá quanto, meu filho? Acho que o limitador já pegou ali, ó. Poxa. Fiquei reanimado. Vou acabar a velocidade ali, então. O limitador parou a velocidade da Muriçoca. Qual é a ideia, cara? Que essa daqui tá turbinada. Pô, mas tá chatão esse bagulho de limitador de velocidade. Tinha que acabar. Tinha que entrar forte na orelha do desenvolvedor lá pra tirar esse bagulho aí. Vamos ver até onde que dá pra chegar aqui, né? Com aquele vídeo muito grande. O bom é que é só retom, né, galera? Retom que eu digo assim, não tem onde virar. É só ir direto. Eu vou parar de ficar acelerando, porque aí ele bebe mais. Deixei ele naquela velocidade ali mesmo. Vamos dar o pinote aqui, né? Senão eu tenho que perder o embalo ali, mano. Vou dar pinote, rapaziada. Ficar perdendo dinheiro aqui, ó. Já é ruim pra caramba de ganhar, mano. Se não fizer o bug lá, já era. Ficou na humildade mesmo pra ganhar um dinheiro aqui. É um pouquinho difícil de controlar, né? Não escorrega bastante. O podomia tá ótima. Mais de 400 km. O caminhão vindo ali atrás, ó. Acho que o tráfego também podia aumentar um pouquinho, mano. Tem pouquíssimo carro. Já tá no máximo aqui, já. Tem que respeitar. O semáforo viu o nóis e abriu ali o verdão. Aí é top, hein? Vamos ver quanto que vamos gastar nessa viagem aqui, né? Por enquanto aí já gastei 2.500 de combustível. Considerando aí que o valor é... O valor da viagem é 22.000 e pouquinho. Então já vamos ter pelo menos 19.000 aí. De custo, né? De custo não. De lucro. Se eu não precisar fazer mais nada. O que eu acho bem difícil, né? É capaz da gente buscar a carreta lá e tá com os pendentos todos estourados. Mas vamos torcer pra isso não acontecer, né? Gravada a velocidade. Vamos que vamos. Será que tem uma musiquinha aqui pra nós ouvir? Acender a luz interna, não vou ter venenado aqui. Eita! Dá bem que não tá indo no carro ali. Tá no volume 1, né, chato? Se não, é o caosso. Vou ficar surdo aqui. Agora eu não tô ouvindo nem nada. Agora tá bom. Tá meio berra pra caraca, né? Vai, cara. Não tá vindo aí na esquerda, então. Tem outro posto ali. Vai parar naquele posto ali. Não vou parar naquele lá. O panelzinho de caminhão aqui da hora. É bom que não precisa nem abastecer, cara. Olha como é que ele tá se comportando bem ali na economia. Bom, rapaziada. Então essa aqui é a nossa primeira parte da viagem. A gente tá parando aqui no posto. Próximo episódio ainda continua esse rolê, né? Tá bem da hora, cara. Minha foca tá correndo bem. Tá funcionando. É isso aí, galera. Tá parando aqui no episódio aí. É nóis. Ui.